Espero que você se encontre Meu coração bobo do seu, seus olhos a me iludir Eu não estava preparado pro tombo de amor que levei Caí, ralei, me machuquei, ferido de amor eu chorei E quando um homem tem amor demais no peito, mesmo forte não tem jeito Chora quando sente a dor, olha de homem desprezado é cacimba Não conheço um macho ainda que não chorou por amor E quando um homem tem amor demais no peito, mesmo forte não tem jeito Chora quando sente a dor, olha de homem desprezado é cacimba Não conheço um macho ainda que não chorou por amor Chorei de dor, mas hoje eu não choro mais Encontrei amor, motivos pra viver em paz Chorei de dor, mas hoje eu não choro mais Encontrei amor, motivos pra viver em paz Alô Brasil! Rick e René também é forró! Hi-hi! Espero que você se encontre sem precisar me procurar O mar nunca buscou o rio, o rio é que procura o mar A lua quase que foi sua, bastava você me pedir Meu coração bobo do seu, seus olhos a me iludir Eu não estava preparado pro tombo de amor que levei Cai, ralei, me machuquei, me machuquei Ferido de amor eu chorei E quando um homem tem amor demais no peito mesmo forte Não tem jeito, chora quando sente a dor Olha de homem desprezado é cacimba Não conheço um macho ainda que não chorou por amor E quando um homem tem amor demais no peito mesmo forte Não tem jeito, chora quando sente a dor Olha de homem desprezado é cacimba Não conheço um macho ainda que não chorou por amor Chorei de dor, mas hoje eu não choro mais Encontrei amor, motivos pra viver em paz Chorei de dor, mas hoje eu não choro mais Encontrei amor, motivos pra viver em paz Chorei de dor, mas hoje eu não choro mais Encontrei amor, motivos pra viver em paz